A história de hoje do Retrato Falado foi escolhida entre milhares de mensagens enviadas pelos espectadores do Fantástico. Para comemorar os 30 anos de programa, a gente pediu que as pessoas escrevessem contando um domingo inesquecível que viveram. E a nossa equipe selecionou o domingo da Marisa da Silva. Essa história aconteceu há 20 anos atrás, num casamento da minha filha. Eu fui ao cabeleireiro para arrumar o cabelo para deixar ele pronto, né? Para o dia do casamento, só para fazer o cabelo, a escova só na hora. Aí eu quis fazer mecha, que estava na época da moda da mecha. E eu queria uma coisa bem diferente, assim, uma coisa moderna, uma coisa... Uma coisa mecha. Como é que você sabe? É porque nós estamos na época das mechas, né? Todas que entram nesse salão pedem a mesma coisa. Mas eu não quero ficar igual a todas no casamento da minha filha. Eu quero uma coisa... Uma coisa uau! Uau! É comigo mesmo! Você vai para o luxo! As mechas, elas existem desde os anos 60. Nos anos 80, foi o momento mais crítico da mecha. Por quê? Era colocada uma touca de borracha na cabeça e tirada com uma agulha de crochê. Fora que doía muito, demais. A mulher não ficava com uma aparência super agradável. E aí, bem, vamos ver como ficou? Sem, 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 sem! Uau! O que é isso? Mechas triplas. Gostou? Você ficou louca? Não, eu prefiro chamar de criativa sem limites. Tinha um cabelo bonito, com mechas, né? Aí ela fez aquela porcaria. Ficou um cabelo de três cores. O vermelho é uma cor muito forte, né? Representa a alegria de viver, dinamismo. Já o amarelo é uma cor sutil, pra cima, luminosa, muito feliz, muito vibrante, muito alegre. Agora, o marrom, ele dá a impressão de uma coisa densa, compacta, maciça, entendeu? Ele transmite a ideia de segurança, solidez. São as cores perfeitas pra mãe da noiva. Sim, se a mãe da noiva fosse punk, né? Porque esse vermelho grita, esse amarelo esperneia, esse marrom dá pulo, se tão louco. Isso na minha cabeça. Uau, que loucura. Você tá linda. Fiquei louca, fiquei desesperada. Olha o que fizeram comigo. O que que foi? Você não tá notando nada de diferente em mim. O batom? Eu não acredito. O... o brinco. Ah, isso é demais. Tudo bem que homem não repara quando a mulher corta o cabelo, mas eu tô com a coelha na cabeça, santo Deus. Se for a minha mulher, eu não percebo. Agora, se for a mulher dos outros, eu percebo. Não, muito difícil. Porque é uma pena, porque a gente gasta maior dinheiro, mas fica bonita e ninguém repara. Eu percebo, sim. Mentira, não percebo. São poucos homens que reparam na mulher quando ela faz algo diferente no cabelo. Tanto é que, geralmente, quando elas fazem, o que elas falam é o seguinte. Você viu que eu mudei meu cabelo? Ah, o... o cabelo, né? Uhum. É, ficou bom, diferente, né? Não ficou? Não, ficou horrível. Horrível? Não, meu bem. Como é que eu posso ir no casamento com esse cabelo? De chapéu. Ah, você tá louco? Ah, é engraçado. A sua cabeleireira faz isso na sua cabeça e eu é que sou louco. Vai lá e reclama, horas. Aí eu fui, aí tingi o cabelo de escuro mesmo, ficou sem mecha, mas ficou pelo menos normal. Ah, chegou o grande dia, hein, meu amor? Daqui a pouco a nossa filha vai tá casando. Quando eu fui escovar os dentes... Você ouviu esse barulho? Eu ouvi. Alguma coisa que eu não ralo. Será que foi sua aliança? Não, tá aqui. Ufa! Uhum! O que foi? Meu bivô! Se você quiser também não reparar, eu te mato! Não, repare. Entre os seis meses e os três anos, uma criança já tem todos os seus dentes de leite. Entre os seis e os onze anos, eles caem para dar lugar aos 32 dentes definitivos. Se um deles cair, precisa ser substituído por um pivô, que só não pode cair pelo ralo. Eu fiquei desesperada, peguei, abri a torneira, tirei o ralo, peguei uma peneirinha. Você abre a água. Se ele estiver no canal, eu peço aqui com essa peneirinha. Tá bom, lá vai, hein? Pode abrir? Vai, vai! Vamos ver. Vai! Ah, para, 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 para. E aí, achou? Vamos. E nada de achar o bendito do pivô. E aí, já deve ter entrado pelo cano, viu? Ah, quem entrou pelo cano fui eu. Como é que eu vou ficar sem pivô? Ah, é complicado ficar sem pivô. Você pode ficar sem um armador, escondido lá atrás, sem um lateral, mas um pivô você tem que improvisar, colocar um lateral maior, improvisa. Ah, mas a minha boca não é uma quadra de basquete, né, Marcelo? Eu não posso ficar deslocando um dentro de um lugar do outro. Então, o jeito é substituir por outro pivô. É isso aí, o pivô teria que ser substituído. Mas como essa história foi há 20 anos atrás, o procedimento demorava um pouco mais. Hoje em dia, de um dia para o outro, ela teria o dente. Ah, mas eu não posso esperar 20 anos pelo avanço da odontologia. O casamento é hoje. Sim. Só uma coisa fazer. Mas o que você vai fazer? Eu não vou no casamento. Mas como não vai no casamento? Você, mãe, você não pode faltar no casamento. Você quer que eu vá assim no casamento da minha filha, Vandila, para virar a matéria do fantástico? Recomeça, neste domingo, a guerra nas Malvinas. Está de volta o ritmo da moda 22 anos atrás, o Twist. O primeiro encontro de uma mulher de 101 anos com o filho da trineta dela. Siri McLean, o balé da ginástica. Exclusivo, o nascimento dos primeiros gêmeos de proveta. Oswaldinho, assim falou o Zaratustra. Ela foi abandonada pelo doivo na véspera do casamento. Por causa disso, vai receber uma pensão dele durante os próximos 10 anos. E mais, a incrível mulher que foi ao casamento da filha sem o dente da frente. Essa noite no Fantástico. Ah, não. Se um dia eu aparecer no Fantástico, eu quero aparecer com todos os dentes. Aí eu lembrei que eu tinha uma amiga que tinha um dente, que ela tinha tirado fazia uns 3, 4 dias. Ela tinha me falado, que ela tinha tirado, que ela ia guardar o pivô porque tinha pino de ouro. Ela me liga no dia do casamento da filha, a pau orada. Naíra, que desceu o dente. Você ainda tem aquele pivô guardado? Claro que eu tenho, Marisa. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? Pois eu sei, Naíra. Eu vou precisar. Você me empresta o teu dente, Naíra? Ela falou o quê? O quê? Você está louca? Como é que eu vou te emprestar um dente? É um caso de mitomoja, amiga. Eu não posso ficar de boca fechada no casamento da minha filha. E se eu abrir a boca, todo mundo vai vir na minha cara, Naíra. Só você... Só o seu pivô pode me salvar, Naíra. E chorando, isso é as plantas, né? Aí ela falou, calma, calma, Marisa. Tudo bem, pode vir aqui buscar. Já estou indo. Aí, Naíra, vai me emprestar um pivô. Ai, que bom, bem. Que bom que arranjou o dente. Agora só precisamos pensar onde é que a gente vai arranjar um dentista em pleno domingo. Vamos ver. Achei um que estava de plantão. Aí ele falou... Eu já disse, eu não posso colocar um pivô na senhora, assim, de imediato. Não, não, não. O senhor não entendeu. Eu trouxe o pivô, o pivô de uma amiga. Uma amiga minha. O senhor tem que colocar aqui. Seu caso não é de odontologia. É de psiquiatria. A senhora é louca. Como é que eu vou colocar um dente de outra pessoa na senhora? Eu vi preferência rápida, que é minha filha a casa hoje. Tá, mas é o seguinte. Eu já vou avisando a senhora que a possibilidade disso dar certo é de uma em um milhão. Tá. Tá? Entrou direitinho. Como se tivesse feito pra mim. Aí foi só risada. Ai, eu nem acredito que deu tudo certo. Não, gente. Quando chegou na festa, minha amiga brincava. Falava assim, olha só que sorriso lindo. Ai, são seus olhos. Minhas olhos não, é o meu pivô. Agora o seu dente vai beijar o meu marido. Olha só, olha só, olha só. Eu beijar o meu marido? Ó, você está beijando o dente da Naí. Você gostou de beijar o dente da Naí? Sabe que seu bebê ficou até mais gostoso que esse dente? Olha, safado. Você não brinca comigo, porque se um pivô eu arranjei num domingo, o marido novo vai ser bonita. Olha lá, hein? Ô, Marisa, isso é muito engraçado. Um beijão pra você. Eu fiquei com esse dente ainda há dois anos, que aí não descolava mais o dente. Hoje o Retrato Falado contou a história da Marisa. A próxima pode ser a sua. Escreve pra gente. É fantástico.